Um novo formato de debate por conta da pandemia, foram instaladas barreiras de acrílico entre as poltronas de cada candidato. Por isso, eles puderam ficar sem a máscara. A intenção foi tornar a comunicação mais clara para quem assistia. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia foi transmitido ao vivo pela internet. Na plateia, poucos espectadores em lugares alternados, respeitando as regras sanitárias. A ordem para as respostas foi definida por sorteio entre os sete candidatos escolhidos pela CIEG para este debate. Participaram Elias Vaz, do PSB, Vanderlan Cardoso, do PSD, Fábio Júnior, do Unidade Popular, Maguito Vilela, do MDB, Adriana Corce, do PT, Virmondes Cruvinel, do Cidadania e Alisson Lima, do Solidariedade. Cada candidato pôde trazer no máximo quatro assessores, respeitando as normas do debate para evitar a aglomeração. Também foi reduzido o número de convidados. Estiveram presentes dez diretores e empresários vinculados à CIEG, além de alguns outros de entidades empresariais. Lembrando que falta pouco mais de um mês para as eleições municipais, que esse ano, devido à pandemia, o eleitor sai no domingo, no dia 15 de novembro, para votar. Para Rubens Filete, debates como esse são importantes durante o processo democrático e ajudam na escolha dos candidatos para uma futura cobrança no decorrer da gestão. Nós estamos vendo propostas que são efetivamente factíveis de ser executadas e uma coisa muito mais transparente, porque fica registrada, as redes sociais vão deixar ali todas as suas marcas, todas as suas falas. E é muito mais fácil, tanto do setor produtivo cobrar no futuro, quanto a população também cobrar tudo aquilo que foi dito aqui hoje no debate. Legenda Adriana Zanotto